o salve galera beleza que é o Clive de volta com mais vídeo aqui para o canal e dessa vez trazendo a hack room aí do Breno Menezes que é o Pokémon NAC que é uma room BR aí o meu amigo Breno está desenvolvendo vou deixar o link do canal dele na descrição lá vai ter todas as informações da room ele me passou aqui antecipado para mim gravar ela essa daqui é uma beta tá galera não vou deixar o download para vocês só falando para vocês e se eu não me engano essa beta que você vai até primeiro ginásio mas essa beta só vai estar disponível para vocês no dia 19 de Março beleza lá no canal dele então todo mundo tá vendo o vídeo já se inscreve lá para quando eu sair a room vocês irem ir lá e baixar que a room do cara tá foda velho então vamos lá aqui ainda não tem personagem feminino para jogar nessa beta mas depois ele irá estar adicionando aí e é isso aí vamos lá jogar vamos lá testar como é que tá ruim um dele aí tava até aceso para jogar ela aí vamos lá e se você que tá assistindo esse vídeo aí tem algum projeto de alguma ruim quiser que eu grave só comentar aí que eu acabo passando meu contato então vamos lá né agora olha só velho uma Sprite do personagem tá bem bonita velho e essa aqui galera é região de NAC olha só o training card é uma nova região aí da room do Breno então bora lá sair aqui olha só como o gráfico tá bonitão velho tá top e essa essa beta que eu estou jogando vai ter ter alguma coisa vai ter algumas coisas diferentes da que vocês vão estar jogando aí no dia 19 e quando for 19 eu também tô postando o vídeo da da ruim novamente o inicial acho que vai ser que vão ser alterados aí na beta que vocês vão estar jogando também vou fazer live aí eu acho que o inicial vai ser vai ser o live tá porque eu não tô certeza que eu vou como vocês podem ter visto ali no início aparece o Tairanita é só especulação minha tá eu não sei dizer a vocês que tem o Tairanita não é lá na capa então bora lá essa roupa da história própria tá galera vou acabar falando algumas características aí para vocês dá um tem uma região que é região de NAC eu falei nova história tem quatro biomas que fazem parte aí da região o que eu vejo mais o que tem tem novo personagem tem Mega evolução durante a batalha novos ginásias divisão de física especial tipo fada alguns novos ataques menos aí do Pokémon Black and White para acabar perdendo velho para esse vagabundão aqui e também tem que eu vou colocar uns que evoluem por troca aí acabou evoluindo por item que é o link cable mas ele não está disponível na beta e também tem alguns porque tem pouco como sei da primeira a oitava geração mas não todos são são variações aí das regiões resolver como gráfico tá bem bacana ele o brand até tinha comentado e ele já ia lançar beta até o quarto ginásio só que aí como deu um bug lá um problema aí ele teve que que reiniciar aí e não tava feito velho até onde ele tinha até onde tinha acontecido o bug então ele teve que voltar um um backup aí e que ainda não estava nem no primeiro ginásio se eu não me engano não fosse ele já ia liberar para a gente já no quarto ginásio aí é mas infelizmente não deu então vamos lá mas não vamos não vamos perder a esperança da hack dele que a hack dele tá foda e ele tá aprendendo sei que a primeira run que ele está fazendo ele está aprendendo tudo aí vendo o canal do Ricardo o nosso mestre Ricardo lá da time Stone ele tem um canal de tutoriais aí ele tá pegando tá aprendendo aí os ensinamentos do Ricardo então aonde ele tá saindo foda não tá velho deixa eu acabar vendo aqui meu Pokémon Charmander ele veio em peixe tem Blaze e beleza vamos acabar entrando aqui vou só recuperar aqui meu Pokémon é porque eu não tô afim de voltar lá para trás não super teatro também tem sistema de ver bacana mas eu não ligo para sistema de ver que eu já tenho nome da status e não né não é ele ainda não acabou não colocando os nomes aí das cidades só um mavo mesmo que tá feito o mapa tá bem detalhado velho gostei e olha só vamos entrar aqui nessa casinha vamos acabar explorando tudo e fica ligado aí no canal galera que eu tô aqui as quatro horas da tarde aí eu quase sempre estou fazendo Live aqui no canal para bem um pouco a mão que eu não vi qual é a porta foi que eu já ganho tá aí não tá tá aí ele tá já de começo aí é foda demais o bicho vai não veio com moda e veio com a mega pedra do Tairan tá abrindo assim tá bom demais para gente velho dá logo um Tairan tá logo de início e faz lembrando que você que é só uma uma beta no final já está diferente não é você ainda não tem tem uma pokedex é que eu tenho que voltar atrás lembrando que a rua vai tá tudo em português em tudo em BR e pega o bagulho aqui ele ainda acabou não tirando essa coisa aqui gente pegar o pacote entregar para o professor bom então vamos lá e se o Breno liberar aí eu provavelmente estarei fazendo Live aqui dessa rum jogando a beta aí com vocês logo logo vou deixar também as características da rum aí no comentário fixado onde estará também o canal do Breno não sei se o canal dele vai estar na descrição do vídeo ou no card ou no comentário vai ter fixado lá mas vai tá aí em algum canto aí ah eu esqueci de colocar o Tairan tá por primeiro para gente acabar mega evoluindo ele aí vamos colocar ele aí e para ver o bichão aí minha ação é bom que ele tá nível 10 então é bem de boa só o Rokid tem sendo Steam e hora da mega evolução eu vou lá botar o tomou só uma e o Rokid aí então vamos lá entregar o bagulho professor e então tô de volta aí acabei concluindo lá entreguei o pacote lá para o professor então a gente até pokedex e podemos avançar tem duas fotos aqui vou ver logo aqui atrás tem algo de novo não nem para aí para olhar ver se tem tênis escondidos eu nem acabei perguntando a ele mas eu não sei se tem tênis escondido ou não mas deve ter né mano FireRed lá que vai ter um Pikachu Beleza eu não tô interesse em lutar contra ele eu pensei que eu nem ia fugir que o meu Pokémon é level mais baixo do que o dele mas fugiu de boa e a gente pode encontrar iniciais já encontramos o tricô aí de cara então tá aí uma boa adição para para vocês aí para o tipo de vocês não tava com ele pelo menos assim acaba pegando XP já que eu não peguei contra o rival o pei eu acabei perdendo o meu Charmander ali para um maldito de um Pikachu que não deixou eu acabar fugindo da batalha então agora a gente tua gente com o fogo tá irando tá mesmo não é um dos meus Pogumons preferidos aí bom então bora lá derrotar algum ah é manda só um Katerpizinho contra a gente então aí é valo velho o Vala também nas atualizações futuras aí ele vai acabar adicionando os backgrounds aí que esses fundos de batalha porque aqui ainda não está adicionado e para mais uma batalha ainda bem que deu para mim desviar o bom que tem a opção de você desviar dos treinadores aí fica bacana pelo menos o cara não precisa ficar batalhando toda hora contra treinadores que isso acaba ficando um pouco chato não é o trabalho sim sim aí e beijo e mandei para pegar o cavalo o rei o que eu vim aqui é não aqui não dá para a gente ir eu fui para o lado ele foi para casa para aí tem um local para mim sair olha só alguns locais tem background mas ali acabava não tendo se eu soubesse que essa mulherzinha batalha eu tinha passado aí por longe com chelos não dá para fazer um cavalo eu tô meio atragando mas foi de boa e acaba meio evoluindo assim eu não sofri tanto para esses pouca mãozinhos iniciais e mais ainda que esse bicho é tipo água então pode acabar sendo incômodo mas levei combate tem um mod então vai ser de boa para me levar se ele tenha um golpe grama mas não deu tempo ele nem usar o que eu quero a próxima cidade ou para chegamos aqui na próxima cidade e esse carinho e é não tem nada não falou nada com a gente aí cadê eu quero só sempre ficou como ela tá aqui nós estamos aqui no ginásio vamos lá opa parece o nosso rival aí também como podem ver o rival ainda não tem a sua Sprite alterada fechado velho porque eu não li o diálogo dele aqui porcaria aqui é melhor para não ter lido aqui ó fora então eu não tenho lido o diálogo dele assim eu ficava sabendo para onde eu tinha que acabar indo o caminhozinho diferente então tem nada não bom então vamos logo procurar aqui onde a gente tem que acabar indo tinha uma rota aqui para o lado aqui aqui na direita e foi aqui mesmo o meu amigo passou por aqui mas você não vai conseguir passar é beleza então pelo visto a gente tem que acabar enfrentando o hip-hop aqui para ter acesso ao ginásio aí o avô que ele fez vagabundo e acabou ali a beleza perdi agora só colocar o tarantá o que eu acho que vai nos ajudar mais aí a beleza e pronto já tá aqui logo a mega evolução aí na cara dele também pelo que eu pude perceber se o seu como eu tiver mega evolução ele acaba ganhando uma XP como eu vi ali atrás aquela mulherzinha também que a gente tinha um chelos e aí o velho é foda-se uma de Slap de novo agora baixou mais a presão do meu Tairanita ainda aí é foda velho uso e cover não pode viver como eu vou acabar perdendo desse para a bundão não tomou de boa e vai lá um por lá em eu espero que eu acabei a erro mesmo que falar nada é e aí eu vou de novo velho que vagabundo e é foda eu errou de novo aquele bicho aí mundo em acabou fudendo como eu tá aí não tá e agora ele não acerta mais golpe não é possível e aí é foda não acerta mais não pronto pode abandonar que eu vou perder para o maldito um pouco como normal logo compor lá em o pessoal acertou é mas também meu ataque já tá baixado até o talo então não tenho mais chances nenhuma a beleza levei o vagabundão e ainda vai ter outra é foda é um logo um crog aqui que é tipo lutador então meu golpe não vai fazer nem feito nele e acabou usando aqui então vou ter que usar não dá e não foi muito efetivo mas foi de boa e pronto acabei vencendo o vagabundão aí sem vagabundona na verdade então galerinha foi o vídeo espero que vocês tenham gostado de fica ligado aí no canal que quando for no dia da for liberado a beta eu trago aqui para vocês com o link de download então espero que vocês tenham gostado se deixe seu like aí se não se inscreve no canal que isso vai me ajudar bastante também passa no canal do Breno aí que vai estar o link em algum tanto aí então até a próxima e fui tchau